Acabei de fazer minhas unhas Aí resolvi pintar com essas duas cores Olha que lindo Aí pintei essas quatro unhas Com a Araras Online Que é isso aqui E o infinito pelo lado Que é esse mais escuro A filha única Eu gosto de pintar a filha única Sempre com outra cor Mas combinando Eu achei que ficou perfeito O que vocês acharam dessa de maltação? Eu tô apaixonada Ficou linda E esse brilhozinho que tá em volta das minhas unhas É o tônico Que é pra crescimento e pra diminuir as cutículas Da Anitta É muito bom É um cero na verdade É maravilhoso Eu super indico E tá tirando mesmo as minhas cutículas Eu tô com bem menos cutículas Antes eu tinha demais Agora tá bem pouquinho Aí fica perfeito E também eu gosto de passar pra dar esse brilhozinho Pra finalizar Olha que perfeição Tchau Tchau Tchau